Fala galera, Natan Ferrazzi. Se você tá começando do zero, nunca mexeu em nenhum software de áudio, nunca mexeu no Ripper, ou talvez já tenha um conhecimento básico, a minha intenção é que se você assistir esse vídeo com calma, você sai daqui no final já sabendo mexer no Ripper na prática, entendendo tudo que você tá fazendo de forma bem consistente, beleza? Com a sua base montada, já saindo fazendo na prática o que você precisa fazer pra resolver na sua vida aí. Então bora começar. O Ripper, assim como o Pro Tools, o Cubase e outros, ele é uma DAW, uma Digital Audio Workspace. Ou seja, ele é um espaço de trabalho de áudio digital, mais conhecido como software de áudio. E uma coisa muito importante de entender, como base, é o que um software de áudio faz, que é bem semelhante também de um software de vídeo, talvez, como Premiere, Vegas Pro, enfim. Ele organiza, manipula ou às vezes até cria arquivos. Ou seja, você tem arquivos no seu computador, seja eles que você gravou ou que você pegou pronto, como um VS, um playback, você vai pegar tudo isso, vai organizar, vai manipular volume, vai fazer tudo o que você precisar pra juntar e fazer música. É basicamente isso. Se você entendeu isso, você entendeu o que é um software de áudio. E por que atualmente eu uso muito o Ripper e indico muito ele? Cara, ele é um software extremamente leve. Vou deixar aqui o peso dele. E além disso, ele é um software extremamente estável. E estabilidade é uma coisa que você vai querer muito, muito importante pra quando você estiver fazendo um projeto, talvez, muito grande, usando ao vivo, com VS. Você precisa ter um software que seja estável e confiável. Se você já tentou usar ele e teve algum problema, ah, eu não consegui abrir o projeto, que tava tudo certo de antes, não foi o software. Eu te garanto isso. Não foi o software, foi o modo de usar. E por isso eu expliquei o que é um software. Ele organiza os arquivos. Se você não souber isso, nenhum software vai funcionar. Outra vantagem também é o workflow ser extremamente rápido e prático. Você consegue customizar toda a aparência dele, os atalhos, ou seja, você consegue deixar ele do jeito que você quiser. Então chegou a hora, pega o seu notebook, seu computador, seja o que for, e bora começar na prática.